O Atlético encerrou a preparação para o primeiro duelo contra o América pela semifinal do Campeonato Mineiro. A partida acontece nesta quinta às oito da noite no Independência, comando o Alvinegro. Assim como ocorreu nas últimas partidas no ano, Thiago Largue quer ver o Atlético novamente impondo seu ritmo. A gente vai tentar impor o jogo amanhã, mas é claro que respeitando as cores do América e também procurando defender, porque a gente sabe que é um jogo de 180 minutos, então a gente também tem que ter certa cautela. Acostumado a grandes jogos, Elias sempre se destaca em momentos importantes. Ele encara esta semifinal como mais uma decisão. Acho que é jogo decisivo, acho que a tensão total, não pode sair da partida a um minuto sequer, se não é o primeiro jogo, mas você acaba perdendo a classificação em 10, 15 minutos mal. Então é foco total, o América está em grande equipe, a gente já enfrentou, ganhamos 3x0, mas ficou no passado, será um novo jogo, agora diante do nosso torcedor. A gente espera que o apoio total desse, para que a gente possa fazer um bom jogo e vencer e reverter a vantagem. A gente espera que o apoio total desse, para que a gente possa fazer um bom jogo e vencer e reverter a vantagem.